Com o lançamento da série do Fallout, que tá sendo um sucesso e é uma baita de uma série, né, ficou muito boa, muita gente tá se aventurando de volta aí nas Wasteland da vida, jogando Fallout 3, New Vegas 4 e também o 76. Por incrível que pareça, eu tava até comentando que a série me deu vontade de jogar até o Fallout 76, que é o Fallout extremamente problemático. E nesse vídeo eu quero falar pra vocês aqui sobre o Fallout 76, eu voltei a jogar ele um pouquinho, ele mudou bastante da época lá do lançamento que eu joguei, que era uma porcaria, eu quero falar do como foi evoluindo o Fallout 76 e chegando até o que tá hoje ali, que já é um jogo bem melhorzinho, mas que, cá vamos falar dele. Deixe seu like, se inscreva aí no canal antes, né, e mano, se liga nessa mensagem aí. Uma coisa que eu gosto nos vídeojogos é que a gente pode criar um boneco da forma que a gente quiser, principalmente no cabelo, mas na vida real, né, roda a gente dar umas entradinhas e a gente tentar esconder, né, a gente tenta jogar o cabelinho por cima ali, né, pra disfarçar ali aquela calvície que nos assola. E isso mexe com a nossa autoestima, claro, e diferente dos joguinhos que a gente pode instalar um mod, ou customizar o personagem pra ficar cabeludo, na vida real a solução não é tão fácil assim. Quer dizer, na verdade é, pois existe uma solução e ela se chama Manual. A Manual vem ajudando muitas pessoas no tratamento de calvície, onde após o quarto mês de uso correto, conforme o prescrito, você já costuma ver resultados, como por exemplo esse aqui e esse aqui. É tudo avaliado caso a caso, pois existe uma avaliação prévia feita pela Manual, onde vai identificar o problema que você tem, o seu caso, e assim prescrever o tratamento correto pra você. E não importa o estágio que você tá, você pode procurar tratamentos na Manual, se você estiver nos estágios mais iniciais até os estágios mais avançados de calvície. E óbvio que a vantagem é que você faz tudo isso online, cara, você não precisa pegar fila, você não precisa fazer consulta presencial, nada disso, né, e ainda você tem o acompanhamento ali, totalzinho, ilimitado pela Manual. E, inclusive, o produto chega até você numa embalagem bem discreta ali, ó. E a gente tem desconto, hein? Se você clicar no link aqui na descrição e utilizar o cupom RADIS40, você ganha 40% de desconto na sua primeira compra, além disso, tem frete grátis pra todo o Brasil. Mas vai rápido, meus queridos, porque é tempo limitado. Clica aqui na descrição pra saber qual o seu tratamento adequado e vem ficar mais bonito com a Manual. Então, o Fallout 76, cara, ele lançou extremamente problemático em questão de conteúdo, ele era um jogo muito vazio, você, por exemplo, tinha apenas robôs, até porque o Fallout 76, o Vault 76, ele é o primeiro Vault ali aberto por humanos, então a ideia do jogo, entre aspas, era mostrar um mundo extremamente vazio e tal. Então ele ficava muito vazio, muito monótomo, não eram as coisas muito interessantes pra se fazer, era enjoativo, rápido e era extremamente bugado. O jogo, ele tinha uma série de bugs que, cara, acabava com a experiência, era extremamente complicado, era boneco com perna grande, torso grande, e, cara, estabilidade em servidores, eu lembro que tinha pessoas que estavam conseguindo utilizando diversas bombinhas lá no jogo, eles crachavam o servidor, era um negócio extremamente problemático. E aí o jogo foi atualizando, trazendo muitas novidades em meio a patches, né, e até novas expansões gratuitas ali, tipo updates grandes, que foram vindo pro jogo e trazendo algumas novidades. E nós vamos aqui fazer uma quase linha do tempo de atualizações do Fallout 76, pra vocês verem o que ele era naquela época e o que ele tem de conteúdo hoje, e no final vou falar pra vocês se ele tá divertido ou não. Bem, o primeiro update aí maior, né, foi o Wild Apalachia, o novo primeiro update, que adicionava algumas features pro jogo, como, por exemplo, você fazer novas quests que vinham ali ao redor do mundo, ele trazia um novo modo de jogo, que era o Survival, que trazia um pouco mais de desafio, um foco ali no PvP, né, só que esse daqui foi fechado, ele foi desabilitado, esse modo, lá em 2019, pela Bethesda, né, e hoje tem um sucessor espiritual desse modo, então é um modo que veio e depois ele saiu. Trazia mais algumas coisas dentro do acampamento, de decorações do acampamento também, de você poder colocar uma maquininha de vendas, né, você colocava os itens ali e deixava lá que ele vendia automático pra você, uma série de novas linhas de quests e por aí vai, esse era o primeiro grande update. Em segundo, nós tivemos aí já o Nuclear Winter, que foi o segundo grande update, né, do Fallout, e ele trazia um modo de Battle Royale pro jogo, que foi fechado devido ao baixo número de jogadores, a galera não aderiu muito, eles acabaram fechando esse mod um tempinho depois, e também eles lançaram aí dungeons, que são dungeons focadas no endgame do jogo, como eram, por exemplo, as Vault Raids ali, que você conseguia fazer raids, né, em locais que eram bem avançados ali, um conteúdo focado pra galera que já tava level avançado no game. Nós temos o Wastelanders, que é o terceiro maior update de Fallout, e pelo nome, né, o Wastelanders, ele trazia algo que era muito criticado no jogo, que era pessoas humanas, a gente não tinha humanos ali no jogo, a gente tinha robôs, e o mundo era extremamente vazio, então você não tinha aquele sentimento de tá jogando Fallout, essa era uma das principais críticas do Fallout 76, além dos bugs, porque ele não conseguia trazer muito aquele sentimento de você tá explorando o mundo, encontrar casas, assentamentos, grupos de pessoas, que você possa interagir, fazer quest, você não tinha isso. E o Wastelanders foi ali o update que trouxe esta feature aí, muito pedida pelos jogadores. Além disso, ele trouxe novos encontros aleatórios no mapa, aliados que você encontra pelo mundo, e você pode mandar eles pro seu acampamento, que você tem, eles ficam tipo ali zanzando pelo acampamento, como se fossem NPCs, tipo no Fallout 4, que a gente tinha o acampamento, tinha vários personagens que iam pra lá, trouxe o sistema de reputação dentro de grupos e facções, então foi um update muito bem-vindo aí, trazendo uma das features mais pedidas pela galera do Fallout 76 na época. O próximo update foi o The Legendary Run, que apresentou o sistema de temporadas que está aí presente no jogo, você tem os scores agora, que você pode fazer missões diárias, semanais, etc, e ganhar pontos ali nesse passe, e você vai, né, upar o passe de batalha de acordo com aquela temporada, e você desbloqueia coisas do passe, semelhante ao que a gente tem no Fortnite, e também trouxe ali o sistema de perks lendários, que adicionava mais coisas em forma de você buildar o seu personagem. O quinto maior update que veio foi a One Westland 4 All, que trouxe um foco maior em balancear o jogo, trazendo mais perks lendários, e também um modo de PVE aí que apareceu, que é o conhecido como Daily Ops, que são missões que aparecem todos os dias aí, de limpar dungeons, feito para alguns players um pouco mais avançados dentro do game. No meio desses balanceamentos, por exemplo, os inimigos agora escalavam com o level do jogador, que acontece até hoje, e também eles aumentaram o level de alguns inimigos para 50 em algumas áreas, e para outros até 100. Também houve alguns balançamentos em questão de dano dentro do jogo. Foi aí um update focado mais em balanceamentos gerais. E aí tivemos o sexto update, que foi o Still Dawn, que foi o retorno da Brotherhood of Steel para o mundo do jogo, e esse era a parte 1 de dois updates que viriam, relacionados a essa quest, a história da Brotherhood of Steel. Além disso, houve algumas alterações no sistema de fome e sede do jogo, chegou também os shelters, que era uma extensão aos acampamentos que a gente tem no jogo. Só que os shelters são, tipo, os vaults, né? Onde você realmente tem uma casa, um interior customizável, onde você pode colocar objetos, etc. Só que os shelters você pode expandir para outras salas ali, só que para isso você tem que comprar coisas no shopping do jogo, ou seja, por microtransação. Coisa que, inclusive, né? Foram adicionadas várias coisas ao shopping de microtransação do jogo, que eles falavam que seriam apenas cosméticos, o que hoje em dia não é mais. Mas é um sistema legal, interessante, você não fica com aquele acampamento ali apenas ali na floresta, totalmente à mostra, assim. Você pode ter o próprio vault seu, isso é legal. O próximo maior update foi o Locked and Loaded, que trouxe algumas melhorias no acampamento, onde você tinha slots de acampamento, você podia ter mais de um acampamento, você podia ter até oito, mas você começava com dois e o resto era comprado com microtransações. E também os loadouts de builds de especial, onde você pode criar presets de builds, né? Então você faz uma build com tipos de perk de força, percepção, por exemplo, e você tem uma outra build que você usa mais perks de inteligência, etc. Então você podia salvar essas configurações e meio que trocar essa build e já salva, assim que você tem que ficar resetando o build o tempo todo, né? Só que você podia fazer isso com dois slots apenas, então você podia ter duas builds, ou você podia comprar slots extras com microtransação. Mas é maravilhoso, né? E teve mais conteúdo aqui nesse update para o Daily Ops também. E o próximo update, nós temos o Steel Ring, que dava a conclusão ali, né? O segundo update antes dele, que trazia a Brotherhood of Steel de volta, né? Então era a conclusão dessa história. Também trouxe ali a criação de itens lendários, na verdade uma melhoria no sistema de criação de itens lendários, e também você poder ter aí Power Armours lendárias, então era um foco em criação e customização desse tipo de item também. O próximo update que temos é o Fallout Worlds, que trouxe melhorias aí, né? Uma expansão pro Daily Ops, que é o sistema de dungeons, ali que você pode fazer e repetir se você assim quiser. Trouxe um sistema de mundo privado, onde você podia criar o seu próprio mundo privado, que era como se você criasse um servidor pra você e seus amigos, que era o Private Worlds. A partir, né? Se você tivesse o Fallout First, que é um sistema de inscrição do jogo, onde você paga 6 dólares mensais ali, que aqui fica 50 reais, mas no primeiro mês é 26, é um sistema de assinatura não tanto caro. O grande update próximo foi o Night of the Month, que trouxe um novo sistema ali, um novo evento sazonal. Trouxe a oportunidade de você poder customizar as cores do seu Pip-Boy, que pra mim eu jurava que tinha desde o início, né? Mas agora você pode mudar ali com RGB, não deixando apenas a cor padrão. Um novo shopping de utilidades ali, onde você pode comprar munições e componentes que aparecem até ali como itens diários, você consegue alguns itens diários ali. melhorias em eventos públicos que já tinham sido implementados. Também, eles adicionaram um sistema que é bem legal, que é de qualidade de vida, que tem mais chances de você dropar munição da arma que você está equipada quando você vai explorar ou pegar baús, etc. Isso é interessante também, né? E algumas outras quantidades de coisas de qualidade de vida, como o Xper Sharing, né? Você dividir a XP com players que estão perto de você, você compartilhar alguns itens, enfim, você compartilha algumas coisas com esses jogadores que você joga no online. E também, itens lendários, eles dropam para os mesmos jogadores, assim, por exemplo. Se você dropou um item lendário, você vai poder pegar, seu amigo vai poder pegar, ou a outra pessoa que está ali perto vai poder pegar. Ele não é escasso. E tivemos aí o Invaders from Beyond, que é um tema focado, um update focado em coisas alienígenas. Eles trouxeram alguns eventos novos de temporada, por exemplo, algumas coisas novas que você poderia craftar, algumas mudanças no dano que você causa. E também facilitou a aquisição de Steam Packs, que é o item de cura, e também reduziu o preço e o peso deles de carregar com o intuito de ajudar novos jogadores dentro do game. E tivemos o Test Your Metal, que basicamente trouxe eventos novos, públicos ali, quando você está jogando eventos no mapa que você pode fazer. Trouxe mais benefícios para quem assina o Fallout First, claro, né? Melhorando algumas coisas, por exemplo, você conseguir mais score quando você está ali evoluindo no Season Pass, quando você está evoluindo ali no passe de batalha, por exemplo, e basicamente isso. Tivemos aqui o Expeditions The Pitch, que foi ali o décimo terceiro maior update do jogo. Ele trouxe as expedições, que é um sistema de PVE também, onde a gente poderia ir para fora do mapa, no caso aqui é o The Pitch, explorar tipo uma área mais aberta, e aqui fazer diversos conteúdos ali que duravam 10 a 20 minutos, e você podia ficar repetindo, explorando essas áreas aí. Trouxe mais achievements, trouxe mais algumas coisinhas aí para o jogo, ajudando alguns novos jogadores, por exemplo, como você conseguir mais suprimentos no início do jogo. Então ele trouxe essas alterações, mas o principal aqui foi as expedições. E bem, a gente teve muitos mais updates aqui, só que depois do The Pitch ali que trouxe as expedições, os próximos updates eles não trazem coisas tão significativas, alguma melhoria de vida, alguma adiçãozinha mais ou menos ali. O que vão ser adicionados agora nos próximos updates de Fallout 76 são basicamente esses elementos, eventos públicos, por exemplo, que você tem muita coisa para você fazer no mapa, vira e mexe, tem quests, missões, coisas ali para você fazer. As expedições, que teve uma nova que você pode ir para a cidade de Atlantic, por exemplo, explorar também, que é uma nova expedição no jogo. Conteúdos no Tales Ops, que são aquelas dungeons diárias. Então assim, ele trouxe muito conteúdo do mesmo, só que variando ali. Então esse tem sido o foco dos updates de Fallout 76, né? Agora sim, agora que eu voltei a jogar, vale a pena o Fallout 76, né? Eu quis mostrar aqui os updates, o quanto ele evoluiu, pelo menos, em questão ali ao 76 do início. E assim, o jogo ainda tem alguns bugs, né? Joguei logo em algumas horas iniciais jogando o game, eu já notei diversos bugs de inimigo atravessando parede, de NPC com braço bugado, tive bugs para entrar em Power Armor, ele ainda tem alguns bugs, óbvio que não é nada relacionado no nível que era, né? Mas ele também trouxe muito conteúdo novo. É muita coisa para fazer, que no início você até fica meio assim, pô, eu não sei direito, tem a missão principal, mas tem muita quest, muita coisa diária para você fazer, muito evento de mundo, né? Muitas coisas vão sendo desbloqueadas mais para frente, conforme você fica mais avançado, como eu falei, aqui algumas coisas, tipo expedições, etc. Então tem muita coisa no mundo agora de Fallout, que, assim, é um conteúdo, sei lá, talvez dá para dizer que seria 3, 4 vezes maior do que ele era no lançamento. Então é um jogo que tem bastante conteúdo. Só que ao mesmo tempo, ele é um jogo que tem muito conteúdo, mas ele também, ele gira muito em torno de microtransação. Embora esses conteúdos, você vai aproveitar ele sem você pagar nada, muitas coisas de qualidade de vida, ou até coisinhas legais mesmo, eles estão atrás de ou microtransação, ou do sistema de assinatura do Fallout First, o que é bem ruim. Então, por exemplo, os vaults ali que você pode criar, sei lá, o seu próprio vault. Para você ter salas novas, você tem que ter a assinatura do Fallout First. Para você ter ali um stash, um baú infinito para você guardar as coisas, você tem baú que você pode guardar as coisas, mas um infinito, sem estresse nem nada, você precisa pagar o Fallout First. Então é tipo assim, ele tem alguns problemas e ele te vende a solução. E eu acho que esse é o ponto negativo do Fallout 76 hoje em dia. porque eles, inicialmente, se eu não me engano, eles prometeram que seria apenas cosméticos nas lojas. E não é. A gente tem cosméticos, mas a gente tem muito sisteminha ali que é exclusivo de assinatura. Muita coisa de sistema de jogo que ele é exclusivo de assinatura. Embora isso não te impeça a jogar, isso é algo que incomoda, sabe? Porque o jogo ele te apresenta uma feature, como por exemplo os loadouts ali. Ele te apresenta, pô, você pode ter dois loadouts e aí se você quiser ter mais, você já tem que pagar pra ter mais. Então é como se ele tivesse a demo de algumas coisas e você, pra ter mais coisas você tem que pagar. Então isso acontece muito no 76 e esse é um problema. Mas assim, o que eu recomendo o Fallout 76 pra quem? Mano, tu já jogou o Fallout pelo menos 3, New Vegas e Fallout 4? Beleza, vai se aventurar no 76. 1 e o 2 é mais esquecidinho, você pode também querer se aventurar lá antes. Mas o 76 é o jogo que eu recomendo de último caso. Pô, eu já fiz, joguei todos os Fallout, mano, eu quero explorar uma coisa nova desse universo. Você vai jogar o 76, você não vai, eu acho, achar horrível, porque ele já não é horrível, mas ele ainda é meio problemático, ele ainda tem alguns problemas, né, então, por isso que eu falo, ele é o último Fallout que eu acho que você deve jogar e se possível, jogar com amigos, que a experiência é mais interessante, mas você não vai ficar, é, sem conteúdo, porque ele agora tem bastante conteúdo, ele continua tendo updates e atualizações que trazem conteúdos, principalmente conteúdos PVE, que é um foco legal, né, porque o foco do Fallout é esse, você entrar no mundo, explorar, encontrar pessoas, quest, usar persuasão, né, entrar em dungeons, etc, é esse conteúdo, eles conseguiram buscar o que é Fallout dentro do 76, mas ainda assim, né, é um jogo meio problemático, porque ele tem essas monetizações dentro dele, né, que são um tanto pra mim, ruins, e basicamente é isso, né, então é esse o caso que eu recomendo o Fallout 76 hoje em dia, só se você já jogou todos, aí você vence a aventura nele, que pode ser divertido com amigos ainda mais, mas lembrando, né, mesmo se você não for jogar agora, ele tá gratuito na Prime pra PC, né, então, pra PC e Xbox, tá, ele acho que tá no Game Pass, se eu não me engano, então, vale a pena você pegar lá na Prime, deixa guardadinho aí, caso você for jogar no futuro, e é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no Popô, até a próxima aí, tchau, tchau.